Bem pessoal, nesse vídeo aqui eu vou jogar junto com vocês o jogo Fighting for One Piece. É mais um dos jogos que foram lançados para a PS2 de One Piece. Esse jogo em específico eu joguei muito pouco durante a minha infância. Então esse vídeo aqui é meio que para revisitar, para analisar como é que era realmente. E vamos aqui para o Fighting Mode. Ó! Nesse jogo o que seleciona é o Bola, não é o X. Eu fiquei bem confuso agora, mas faz sentido. Isso aqui foi um jogo que foi lançado acho que só no Japão. E aí o Bola seleciona e o X volta, né? E eu lembro disso aqui pessoal, no menu ali, você ficar rodando o analógico, que nem eu estava fazendo ali, tem aquela movimentação, como se fosse meio que um minigame, um passatempo, né? Você pode brincar. Então tá aí pessoal, vamos jogar com o Ken aqui, hein? Jogar com o Luffy, né pessoal? Não tem como não jogar com o personagem que é o principal. E mais uma vez eu estava apertando... Ó, dá para trocar de roupa. Eu estava apertando o X para selecionar, mas é o Bola. Ó, a gente vai começar contra o Chopper. Olha, aqui é o mesmo esquema que eu falei para vocês pessoal, hein? Só dá para você apertar algum botão ou virar analógico. Para fazer o logo de One Piece ficar rodando mais rápido. Lembra bastante a ideia do Dragon Ball Z, Budokai Tenkai 3. Que também tem a mesma mecânica de você apertar coisas enquanto o jogo está carregando para coisas acontecerem. Olha, o gráfico do jogo está legal, né gente? O gráfico é bom do jogo. Mas eu não sei se o jogo é bom em si, né? Ó, baixo, bola, X. Ah, os golpes são meio que de seta, né? Então... Seta para um lado, seta para o outro, faz uma coisa. Ok, então é... É ficar testando, ó. Ó, dá para tentar uns golpes diferenciados, ó. Caramba, gente. Já digo para vocês que o jogo é meio travadão, se vocês querem saber. Tipo, o gráfico é bonito, mas... Se tratando de batalha, o jogo é bem travado, olha isso. Não consigo nem me mexer ali direito. Ó. Tamo indo. Eu não sei se a galera gosta desse jogo aqui do One Piece, mas comentem se vocês chegaram a jogar. Na época do PS2. Tem muitos anos que eu não jogo, e eu joguei muito pouco ele. E eu até lembro o porquê. Eu achava, e ainda acho o Grand Adventure e o Grand Battle, jogos bem melhores que esse daqui. Então acabava que esse jogo aqui eu cheguei a jogar, mas eu deixava bem para trás, sabe? Eu... Eu não dava muito valor para ele. Eu não gastava muito tempo nele, porque eu achava que tinha jogos mais interessantes do que esse, o One Piece. Ah, tô simplesmente batendo, pessoal. É isso, né? Tá tentando usar uns golpes diferentes aí de vez em quando. Ó, ganhei. Gente, o jogo é muito travado. A sensação que eu tenho é essa. O jogo é extremamente travado. O gráfico é bem bonito. Olhem só como é que é o Luffy, por exemplo. Não sei o que você tá falando, Luffy. Ele japonês, definitivamente eu não sei. Mas vocês perceberam o cenário? O Go in Meryl. Perfeito. Os personagens. Tanto o Luffy quanto o Chopper. Poxa, muito bem feitos, né? Então o problema do jogo não é visual. O visual é muito bom. O problema é que o jogo não é lá grande coisa. Agora é o Ace, né? Foi o Rodo Piano. Volto a dizer, lembra bastante o Budokai Tenkaist 3, que tem loadings interativos também. A galera aí que jogou talvez lembre. Mas assim, comentem se vocês conheciam esse jogo, se vocês chegaram a jogar na infância de vocês, se vocês já jogaram em algum momento da vida de vocês. Mas olhem, o que é diferente é, né? Ó, o Ace. Já é bem legal, porque ele... Ele tem os golpes de fogo, ó. Visualmente falando, é mais bonito e mais plástico do que os golpes que a gente tem com o Luke. Ó, consegui mandar um golpe diferente. Tô apertando vários botões aqui pra ver se aconteceu alguma coisa diferente. O que é isso que tá acontecendo, gente? O jogo tá doido. Não, e outro negócio. Eu não sei mandar especial, pessoal. Se é que tem especial, né? Caramba, que luta feia, gente. O fã do jogo é muito esquisito. Calma, tô longe. Calma, calma, calma. Boa! Ele ganhou! Eu pensei que eu tinha ganhado. Poxa, fui muito enganado. Na hora que eu bati, eu pensei, acertei e ganhei. Mas é ele que tinha me ganhado. Poxa, o Luffy é meio apelão nisso aqui, né? Porque se ele quisesse, ele poderia esticar o braço até onde tá o personagem. Ele ataca a distância. Dá pra ficar socando direto, assim, ó. Se a gente parar pra analisar, seria uma coisa possível se fazer com o Luffy, né? Ó, não sei como é que eu ativei isso, pessoal. É meio que equivale ao meio que o especial dele, mas eu não sei como é que eu ativei. Não faço nem ideia. Tô apertando um monte de botões aqui, tá dando certo. Acabei vencendo. Agora, final round. Vamos tentar vencer, vamos tentar vencer, meu filho. Aí, ó, deu um golpe diferenciado. Golpe de agarrão. Caramba, o jogo é muito travado, gente. O jogo é muito travado. O personagem, ele é muito paradão, sabe? Ele não tem uma boa mobilidade. Vocês devem estar notando isso aí pelo vídeo. Que é realmente muito esquisito. E olhem, vale a recomendação. Se vocês estão vendo esse vídeo aqui, assistam a série que eu tô fazendo aí no canal de One Piece Grand Adventure. É outro jogo aí do PS2 que... É um jogaço, ao meu ver. Não tem de nada que aconteceu, gente. Mas, tipo assim, eu tô fazendo série de One Piece Grand Adventure, que é um jogaço aí do PS2. Muitos, inclusive, consideram como o melhor jogo de One Piece já lançado. Então, vale a pena vocês assistirem aqui no canal. Eu acabei perdendo. Ele usou um golpe bizarro ali em mim e deu tudo errado. Vou botar que eu não quero continuar. Eu vou entrar no modo batalha. Eu quero ver como é que vai ser lá. Isso aqui é meio que o modo história que você deve enfrentar... Eu imagino que todos os personagens do jogo. Deve ser algum esquema, sim. Mas eu quero entrar no modo batalha pra ver se tem alguma coisa de interessante lá. Não sei se o jogo tá salvando. Não sei o que tá acontecendo. A gente tá tudo em japonês. Então, vamos aqui no modo batalha. Teoricamente, é aqui. Tipo, legal que o jogo já vem com vários personagens liberados, né? Basicamente, é a tripulação inicial do Luffy. Só faltou a princesa Vivi aqui. Não mais, tá todo mundo aqui. Vamos jogar agora com o Zoro, então. Testar um personagem diferente. Acho que vou testar o Zoro. Eu gosto bastante do Zoro. O Chopper, a gente deu uma olhada nele. Vamos, o Zoro. Ó, tem a roupa azul dele. E aí, a gente joga contra o Sand. Acho que é uma batalha interessante pra gente fazer. Ó, e aqui dá pra gente dar uma olhada nos ambientes. Olhem só, a gente tem o Gowin Mero, que eu já cheguei a jogar nele, né? Skypiea tem aqui também. Olhem só que legal. Little Garden, Alabasta. Caramba, bacana, gente. E tem isso, né? Aqui tá com R, tá? Arabasta. Eu imagino que em japonês eles realmente pronunciam Arabasta, né? Não Alabasta. Tá, vamos aqui no... Vamos em Skypiea. Eu quero ver como é que tá o mapa de Skypiea. Vamos lá. Vai ser interessante a gente observar aí. Eu gostei bastante do Gowin Mero. Agora vamos ver como é que tá aqui. Ó, tá carregando. Diferencial, legal o mapa. Olhem só. Ó o Zoro, perfeito o visual dele. O Sand também tá bastante legal, olha. Rápido 1! Tipo, volto a dizer, não tem nem muito o que dizer no sentido de gráfico. Realmente é muito bom, poxa. Muito bom, o jogo é muito bom. Pena que ele peca em ser um jogo de luta. A jogabilidade não é tão legal. A gente poderia ter feito uma jogabilidade mais caprichada, né? Algo melhor. Melhor executado, eu diria. Ó, o impacto é... É meio esquisito. Ó, usei o agarrão. Ok. Já apertei vários botões ao mesmo tempo. Nem sei que eu vi direito. Mas funcionou. Acho que o equivalente é o especial, olha. Ó, deu bastante dano ali no Sand. Mas, pessoal, eu nem sei o que eu apertei, pessoal. Tô apertando um monte de botão aqui e tá dando certo. O jogo é realmente muito esquisito, gente. Infelizmente, né? Seria legal ver o especial do Sand também. Poxa, e se tratando de especial, o One Piece Grand Battle. E o Grand Adventure também? Poxa, mil vezes melhor que esse jogo. Realmente, eu não sei. A sensação que eu tô tendo agora é que esse daqui é o jogo mais fraco de One Piece lançado pra PS2. Posso estar enganado. Pode ser que tenha algum outro aí que seja mais fraco do que esse aqui. Mas aí eu vou ter que ir jogando aí com o passar do tempo, né? Pra verificar se é isso mesmo. Mas esse jogo é muito esquisito, gente. Eu afirmo isso aí pra vocês. Ó, tô apertando um monte de botão. Tá tudo certo. Pegou os golpes ali nele. É meio que uma câmera lenta, olha. É como se eu tivesse a oportunidade de lançar vários golpes em sequência. Não é nem um especial direito. Olha, ele vai conseguir mandar o dele também. Ah, não sei o que aconteceu. Só conseguiu atacar duas vezes. Beleza. Eu acho que é o quadrado, pessoal. O quadrado que dá aquele golpe ali, ó. O golpe de agarrão. Se trata do quadrado, então. Vamos, Zoro. Vamos, Zoro. Olha só, a espada não pega. Poxa, o Luffy parece um personagem bem melhor, pessoal. Porque ele estica e vai longe. Só que o Zoro, ele vai muito perto. Tem que estar grudado no personagem pro golpe pegar. Ficou meio triste mesmo. Vai, pega algum golpe. Aê, pegou. Ganhei. Que loucura, pessoal. Então tá aí, passei. Show de bola. Vou botar aqui não. Venci, né? Tá valendo. Então, é isso, pessoal. Não sei nem se tem muito mais o que mostrar aqui nesse vídeo. A minha intenção era só verificar como é que era o jogo. Vou botar a Nami aqui rapidamente. Eu não vou batalhar até o final, não. Ó, legal. Olha, dá pra ter uma noção de que personagens temos aqui. Aqui, olhem. Digam aí, vocês sabem o nome dos personagens? Acho que tá bem na cara, né? Os personagens que ficaram faltando. Se você souber, comente aí. Uma interação aí pra vocês fazerem nesse vídeo. Comente aí o nome dos personagens que vocês acham que a gente tem pra liberar. Pela silhueta, assim, dá pra saber quem são, né? Vou botar aqui contra o Sop. O Zop. A gente seleciona outro mapa. Ó, vamos botar... Little Garden. Dá uma olhada em Little Garden. E é bom que a gente dá uma olhada na Nami. Inclusive, a roupa é bem diferenciada da Nami aqui, né? Botaram uma roupa bem diferente. A roupa azul dela. O jogo é meio demorado pra carregar. Ó, dá pra anotar, né? Agora foi. Tá perfeito o visual dela. Ó o Sop. Como é que tá perfeito, visualmente falando. Tá muito bom. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o jogo Fighting for One Piece. É um nome meio esquisito, né? Porque o nome do jogo não começa com One Piece. O nome é Fighting. Então é bem diferente. O jogo é bem diferente em vários sentidos, né? A real é essa. Ele é bem diferente em vários aspectos. Comentem aí o que vocês acharam. Se vocês já jogaram e tudo mais. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Até a próxima série aqui do canal. Acaba com o Sop. Acaba com ele. Aê. Agora sim, pessoal. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.